Olá, saudações. Você começou a ver agora o Magazine Semiar, edição 77 deste programa, que tem o apoio à produção do Prodese. Desta vez, para falar da maior bolsa de negócios do nosso país, marcada por momentos de incerteza, o evento chegou a ser adiado por duas vezes, tudo por causa do espectro da pandemia da Covid-19. O Magazine Semiar foi aos bastidores da Feira Internacional de Luanda para ver a preparação da maior montra de negócios de Angola. Veja a seguir. A maior bolsa de negócios do país está de volta. A Feira Internacional de Luanda, Filda 2021, teve abertura no passado dia 30 do mês de novembro e vai decorrer até o dia 4 de dezembro. A 36ª edição da Feira Internacional de Luanda foi marcada por momentos de incerteza. O evento, que foi adiado por duas vezes devido à situação atual marcada pela pandemia, é finalmente uma realidade. A edição 2021 tem estado a ser preparada já há algum tempo atrás. Esta situação menos boa da pandemia fez com que nós tivéssemos de adaptar e de melhorar alguns aspectos, como é o caso de que se podem observar a questão da segurança de entrada. Este ano vamos ter o acesso controlado por turniquetes, com controle eletrónico. Os acessos vão ser todos feitos mediante um passo magnético. O convite tem o controle do QR Code para poder aproximar e fazer a abertura do turniquete. Inclusivamente, temos dentro do interior da nave as câmaras que vão fazer o People Counting. O People Counting vai nos permitir saber, em tempo real, quantas pessoas nós temos a circular aqui dentro e em que áreas temos essas pessoas. Se estão na área da restauração, se estão no interior dos pavilhões, no interior dos stands, ou se estão na área exterior, ou seja, com estas câmaras vai-nos permitir ter, em tempo real, o que é que se está a passar na nave. Vamos também permitir a segurança a perceber-se de qualquer eventualidade que possa acontecer, podermos atuar. O Magazine Semear acompanhou de perto os bastidores de preparação da maior montra de negócios do país. A realização do evento está a cargo de uma das maiores empresas promotoras de evento a nível do país. Estamos a falar do grupo Eventos Arena, que desde 2017 assumiu o comando da realização e produção da Feira Internacional de Luanda. Esta será a quarta edição da Filda que nós estamos a organizar. Organizamos a edição 2017, 2018, 2019. Em 20, infelizmente, interrompemos por causa da pandemia. E agora voltamos em 2021 com a edição 36. A primeira edição que nós realizamos foi na Marginal, na Marginal de Luanda. Um lugar excelente, muito bonito. E foi uma grande feira para os expositores e para os visitantes, uma vez que estávamos no coração da cidade. Desde 2018 que a realizamos aqui neste sítio, neste lugar, na Zona Económica Especial, um lugar propício para negócios, no meio de um condomínio de várias indústrias, no meio de negócios a acontecer. E é o lugar onde, neste momento, nós achamos que ela deverá continuar a ser realizada pelo facto de termos todas as condições para o efeito. A área do evento tem cerca de 28 mil metros quadrados. Destes números, 18 mil metros estão preenchidos pelos estandos. São mais de 500 empresas que participam da 36ª edição da Feira Internacional de Luanda, Filda. Face à situação de pandemia, a empresa organizadora do evento acautelou todas as medidas de biossegurança como forma de assegurar o maior controlo e proteção aos visitantes e expositores. Vamos também ter um medidor de temperatura que, se porventura alguma das pessoas que estiver a circular, quer seja ele expositor ou convidado ou visitante, estiver acima da temperatura estabelecida, possamos, junto dos nossos técnicos de saúde, poder aconselhar a pessoa a dirigir-se ao nosso posto de primeiros socorros para ser feita então uma análise e um exame ao estado de saúde dessa pessoa para que depois possamos encaminhar então para os hospitais que nos estão a dar todo o suporte aqui na Zona Económica Especial. A Feira Internacional de Luanda normalmente é preparada com um ano de antecedência. Este ano, as restrições impostas pela Covid-19 e as incertezas quanto às melhores condições para a realização de eventos de grande mobilização humana fizeram com que os preparativos começassem apenas no mês de fevereiro. De lá para cá, mais de 60 projetos de standes, entre simples e complexos, em exibição na feira, foram feitos aqui, nestes estaleiros do Grupo Arena. Estamos fazendo um trabalho enorme, todo mundo, esforço de todos, todo mundo também tem experiência, aquela dedicação toda. Já são muitos anos de caminhada, já está em princípio que a gente está conseguindo dar conta do recado. A Itaz é uma das empresas do Grupo Arena, responsável por prestar todo o tipo de assistência técnica e de montagem de estruturas em atividades como esta. Localizada no município do Cazenga, numa área de 4.500 metros quadrados, o espaço contempla oito áreas de produção, nomeadamente a gráfica, a carpintaria, a área de transformação de acrílicos, a serralharia, a área de iluminação, a área de pintura, a área de montagens de tendas para eventos e a área de apoio logístico. A máquina tem uma enorme capacidade, por exemplo, aquela grande, tanto faz aquela como aquele E850, HP850 imprimidor e rolo já ao mesmo tempo. Se for tela, nós colocamos uma tela de 3,20 metros, que contém 50 metros lineais. Então, são cenas que têm com muita qualidade. Temos de tudo um pouco. Balcões, estandes, lojas, tudo um pouco aqui. Aqui, trabalham cerca de 250 jovens internacionais e estrangeiros. Alfredo Domingos está entre os quadros nacionais que, há mais de 12 anos, prestam serviço ao grupo. A gente aqui entra e a empresa aposta na capacitação do pessoal, como por exemplo, eu sou um deles. Vim aqui, vim aprendendo e me capacitei até chegar ao ponto que estou. Fernando Pachi é um dos chefes de equipa do grupo Encarrega da Produção dos Estandes. Fernando disse que, em épocas de filda, o ritmo do trabalho aumenta devido à demanda e à dimensão da feira. Já estamos acostumados. É um corpo, mas estamos acostumados com isso. Temos organizados essa equipa. Uns a fabricar e outros a montar. A decoração dos estandes é também um dos pontos atrativos do evento e, para muitos, o cartão de visita para os convidados. A caracterização é feita de acordo com as exigências de cada uma das empresas. Aqui, no estaleiro do grupo, foram usados cerca de 12 mil metros lineares de folha de impressão para a decoração dos estandes e do local da feira. Um dado importante é que 90% de toda a matéria-prima usada foi adquirida localmente. Esta aqui é uma mesa para a Unitel, do estándar da Unitel. E o resultado de todo este trabalho é possível ver-se nas imagens. Dos cenários mais simples aos mais detalhados, a qualidade do material acabado e dos detalhes mostra bem o rigor, a criatividade e o nível de exigência como o trabalho é levado a cabo. Vamos agora ter o nosso habitual intervalo. Voltamos já de seguida para a segunda parte, sempre com o tema dos bastidores da Feira Internacional de Luanda. Até já.